Não jogue fora carregador de celular velho e CDs, olha que ideia linda que dá pra fazer. Hoje nós vamos fazer um porta-chave, eu vou usar o CD e um círculo de tecido de 22 cm. E vamos alinhavar toda a volta desse círculo. E se você gosta de ideias como essa, já me segue, inscreva no canal, curte, comenta, compartilhe. E ajude esse canal a continuar crescendo. Vamos alinhavar toda a volta desse círculo. Obrigado. Terminei de alinhavar, agora nós vamos colocar o CD. E vamos franzir. Eu vou colocar esse franzido para o lado, não vou deixar ele no meio não. Vou passar cola para ficar bem firme esse tecido no meu CD. E é só franzir e colar bem coladinho. Nós vamos fazer essas florzinhas aqui, ó. Pra gente tá colocando no nosso trabalho. Eu vou fazer de três cores diferentes essas florzinhas. Para a florzinha lilás, eu usei o tecido de Oxford, que eu gostei bem mais do resultado da florzinha. Esse daqui é tecido tricoline. Essa aqui parece que é uma malha mais fina de forro. Três cores diferentes que eu vou usar. A bege, a rosa e a lilás. Para fazer essas florzinhas. Eu vou dobrar aqui, ó, ao meio. Vou medir aqui, dois centímetros. E vou marcar. E vou começar a alinhavar depois de dois centímetros aqui. Se você tiver dúvida, você pode marcar com a caneta. Aí, você vai marcar dois centímetros aqui. Daqui até aqui. E daqui até aqui, também dois centímetros. Faça isso no início e no final. Agora, eu vou começar a alinhavar nessa marcação que nós fizemos de dois centímetros. Faça o arremate. O círculo é de cinco centímetros para cada flor. Alinhavei até a parte da marcação. Vou vir com a próxima e vou dobrar ao meio. E vou colocar em cima desses dois centímetros que nós marcamos aqui. E vamos alinhavar também as duas partes juntas. Eu vou fazer de cinco pétalas cada flor. Vou dar mais uns pontinhos aqui. Aí, quando chegar aqui, a medida de dois centímetros de novo, nós vamos dobrar outro círculo ao meio. E vamos colocar em cima dessa medida de dois centímetros por cima e vamos terminar de alinhavar. Coloquei cinco pétalas aqui. Agora, sobrou aqui, ó, a medida de dois centímetros. E dessa primeira pétala onde nós começamos, sobrou dois centímetros também. Eu vou arrumar aqui direitinho. O alinhavo tem que ficar todo para fora. Agora, eu vou ver aqui onde eu comecei a alinhavar essa parte. E essa parte que está alinhavar vai ficar por baixo. E onde eu comecei a alinhavar vai ficar por cima. E é só terminar de alinhavar aqui que vai formar a nossa florzinha. Agora, vamos franzir e fazer o arremate. Você pode estar fazendo essas florzinhas com qualquer tipo de tecido. Eu gostei dela mais no tecido Oxford porque ela fica mais armadinha a nossa florzinha. Para as nossas folhinhas, eu cortei o tecido de cetim de oito e meio por oito e meio. Vou pegar aqui, ó, ponta com ponta. E vou dobrar uma vez, duas vezes. E vamos alinhavar essa parte do corte do tecido. Para pendurar, eu vou usar cabo de carregador de celular, que não presta mais. Eu cortei a medida de 50 centímetros. Como eu estou fazendo um porta-chaves, eu vou colocar nessa lateral aqui, duas tampinhas de detergente. Essa parte do nosso franzido vai ficar para o lado de cá. Para a gente estar colocando essas tampinhas de detergente para pendurar a chave neste lugar aqui. Agora, nós vamos ir colando essas florzinhas onde vocês acharem melhor e vocês coloquem. Eu vou colar a minha. Vou colar aqui esse cabo de carregador. E agora, vamos para as nossas florzinhas. Coloquei as folhinhas aqui para me ver como que fica e agora eu vou colar elas. Cortei dois círculos de 5 centímetros para a gente estar encapando essas tampinhas de detergente. Eu vou usar essa manta de estrais para estar colocando dentro de cada florzinha aqui para fazer o miolinho. Mas, se vocês não tiver, gente, vocês podem usar meia pérola, pode fazer também fuchicos menores e colocar aí para fazer o acabamento do miolinho das florzinhas. E eu cortei 4x4 pedrinhas dessas de manta de estrais. Eu vou colar esse cabo de carregador aqui um no outro, que eu acho que vai ficar mais bonitinho essa parte desse jeito. E eu vou usar uma fita para não estar descolando essa parte. Por causa de ser fiação, pode ser que não pare colado. Por isso que eu vou fazer assim. Peguei mais duas folhinhas e vamos colocar aqui, colocar uma florzinha também para fazer um acabamento e ficar bem charmoso esse nosso trabalhinho. E agora é só arrumar essas florzinhas para ficar bem bonitinho. Ficou assim o nosso trabalhinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Se assim Deus permitir, tchau, tchau!